Agrofrutas e companhia, o programa de integração dos setores de frutas e hortaliças está de volta. E por falar em integração, você sabia que o Rio São Francisco é chamado de Rio da Integração Nacional? Isso mesmo! E sabe por quê? É porque ele passa por cinco estados. Nasce em Minas Gerais, vai para a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, num percurso de 2.800 quilômetros. E é para o Vale do São Francisco que a gente vai agora para Juazeiro, na Bahia. O repórter Rafael Leal e o cinegrafista Anderson Clayton contam para a gente um pouco sobre a famosa produção de uvas do Vale do São Francisco. Olha só que história interessante! O Vale do São Francisco é um dos maiores exportadores de frutas do país. A produção de uvas de mesa é um dos destaques, sendo mais de 20 variedades de uvas cultivadas para exportação. A localização geográfica e o rio são fatores favoráveis e que hoje colocam a região no cenário mundial do hortifrute. A uva, como todas as frutas, ela tem sentido a crise econômica no mercado interno. Então, e esse ano especialmente, porque houve muitas importações de uva do Chile, o mercado internacional no primeiro semestre não foi boa, Isso fez com que entrasse muita uva e o cenário atual no momento, para uvas sem sementes, de um modo geral, está fraco. Nos meses de março, abril e maio, a comercialização foi muito complicada. Agora ela está retomando novamente os consumos. A cada dia se busca aprimorar as técnicas de plantio para que sejam cumpridas as exigências de mercado. É um diferencial nosso, na verdade, em relação a outras partes do mundo, é que nós temos sol o ano inteiro. Então, as condições climáticas, na verdade, é que favorecem a gente ter colheta, produção de uva o ano todo. Com esse equilíbrio nutricional, essa água bem equilibrada também, com esses tratos culturais bem feitos, A gente consegue, e com o clima, claro, o clima, a gente consegue ter essa uva de qualidade e com excelente sabor. Aqui nesta propriedade, são 250 hectares de área plantada, com 18 variedades. Aqui, se produz a uva da mais alta qualidade, para abastecer mercados interno e externo. Uvas como essa. Xavier, muito doce a uva. Esse é um dos diferenciais aqui do Vale do São Francisco. As condições climáticas, o solo, a água, principalmente a água, favorece essa produção de uva com excelente sabor. Blitz, com equilíbrio de acidez e crocância. Talvez tenha sido isso que tenha conquistado os mercados europeus e outros mercados pelo mundo afora? Sim, exatamente isso. Essas condições climáticas nossas aqui, favorecem essa produção de frutos de excelente qualidade. Um dos pioneiros no cultivo de uva de mesa no Vale do São Francisco, é o produtor Suemi Koshiyama, que chegou a Juazeiro em 1983. Ele faz um apelo às autoridades, afirmando que a produção pode ser ainda maior, caso haja interesse público. Durante esses 20, esses 30 anos, o que se evoluiu aqui na região, através da associação Embrapa e outras entidades que desenvolvem as variedades novas de uva, nós fizemos contrato com empresas genéticas de melhoramento de uva, como o IFG, nos Estados Unidos, como o Sun World, da Califórnia, como a AHA, lá da Califórnia. Essas empresas, elas inovam através da tecnologia de melhoramento genético. Ele consegue fazer uma uva ser mais saborosa, ser mais produtiva. Isso, ele vem somar o trabalho do agricultor, ele potencializa o nosso trabalho em favor da produção e do mercado. Essas frutas de novas variedades, eles têm ajudado, principalmente para o produtor, de fazer duas safras por ano. Essas duas safras por ano, permite que nós tenhamos colheita de uva de qualidade o ano inteiro. Todos os dias do ano, nós temos colheita, nós temos carregamento, nós temos distribuição dessa uva no Brasil inteiro. E também para exportação para o exterior, principalmente os Estados Unidos e a Europa. Essa região tem esse potencial. É muito importante que os governos entendam que essa região tem muito potencial para exportação. e que viabilizem o nosso meio de transporte, como a estrada, como a exportação aérea, que são embarcados aqui no Petrolina, que vai direto para a Alemanha. Esses fluxos de transporte são canais muito importantes para escoamento da nossa produção para o mundo inteiro. E espero que essa mensagem sirva para ajudar a melhorar esses canais de escoamento. O consultor Newton Matsumoto vai mais além nas demandas necessárias para melhorar a comercialização de uvas e frutas em geral. Mas esse espaço hoje, ela está sendo ocupada no mundo inteiro e em breve não vai ter mais janela de mercado. Então, dentro dessa condição, nós precisamos fazer com que cada vez mais nós melhoremos a produtividade para que a competitividade seja enfrentada num futuro breve. Assim como esse ano, já começamos a sentir a competição do Chile no mercado interno com essas nossas uvas no mercado interno. Então, às vezes, alguns produtores dizem, não, eu não estou interessado em exportação, porque eu vou trabalhar no mercado interno. Mas esse ano é a prova de que não interessa se você está no mercado interno ou se você está na exportação. O mundo é globalizado. Então, você pode até nem pensar, como se diz, no mundo, mas o mundo está pensando em você. Porque a comercialização precisa, no Brasil, passar por uma modernização. Por quê? Porque os sistemas de comercialização, através de CEASOS, através de intermediário, é um sistema que só agrega custo, ele não agrega valor. Entende? Então, no futuro, todo produtor precisa se pensar em aproximar a distância entre o produtor e o consumidor. Então, precisa-se melhorar. Quando melhorar a aproximação do consumidor para o produtor, onde o consumidor vai procurar uma fruta porque conhece o produtor ou conhece a marca do produtor, eu acho que o consumidor vai ter preço e qualidade. Porque no sistema onde você tem intermediários, quem ganha é o intermediário. Perde o produtor e perde o consumidor. Então, nós precisamos melhorar o sistema de comercialização para que a gente tenha um futuro melhor para todo mundo. E aí Música 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 Música